Então, passamos já ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Mas também temos uma resolução que já solicito à redatora para fazer a leitura, em terceira leitura. Obrigado. Projeto de emenda à Resolução TCAL de 2018. Acrescenta no quadro demonstrativo da Resolução 002, barra 2003, alterada pela Resolução Normativa nº 002, barra 2017, calendário de obrigações dos gestores públicos, prazo para o encaminhamento dos atos de concessões de aposentadorias, transferência para a reserva remunerada, disponibilidade, reformas e pensões, bem como atualiza a nomenclatura do Fundeb. Da relatoria, do senhor conselheiro Otávio Lessa. A proposta de emenda à resolução foi lida em terceira leitura. Então, facultada ainda a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao Ministério Público, não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar ao conselheiro Otávio. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, Tem mãos o processo TC 2348, de 2017. Versos altos sobre a solicitação formulada pelo senhor José Carlos Estrela, através da ouvidoria do Tribunal de Contas, a respeito de exposta dificuldade de acesso ao teudo do edital pregão presencial nº 1, de 2007, do município de Boca da Mata. A ouvidoria, por meio do ofício 07, de 2017, solicitou à Prefeitura de Boca da Mata informações acerca da publicidade do referido edital, bem como se houve resposta à solicitação do senhor José Carlos Estrela. A Prefeitura de Boca da Mata protocolou sua manifestação através do processo TC 7107, de 2017, afirmando que seguiu os preceitos legais quanto ao pregão presencial, deixando o edital e seus anexos disponíveis a qualquer interessado no órgão público relacionado. Além de se ter juntado aos autos cópia de todos os procedimentos licitatórios, afirmando não ter nenhuma razão para dificultar a publicidade do edital. O Ministério Público de Contas manifestou-se através do despacho nº 102, de 2017, da 1ª PC, no sentido de diligenciar ao setor de protocolo desta Corte de Contas acerca do recebimento do contrato e do pregão presencial de 1, de 2017, da Prefeitura de Boca da Mata. Em atendimento à solicitação pelo Parque de Contas, o setor protocolo informou que a Prefeitura de Boca da Mata protocolou a documentação referente ao pregão presencial de 1, de 2017, gerando os processos 8876 e 8848, todos de 2017. Os autos retornaram ao Ministério Público, que emitiu o parecer 4635, de 2017, da 1ª PC, opinando pelo não prosseguimento da denúncia, uma vez que o município de Boca da Mata respaldou com documentação comprovatória que não houve dificuldade de acesso ao edital. Nos termos do artigo 191 do capítulo e o inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, se faz necessário que alguns requisitos para que uma denúncia seja admitida, quais sejam a legitimidade do denunciante, prova ou indício pertinente ao fato denunciado ou da existência da ilegalidade ou irregularidade. Conter referência ao administrador responsável sujeito à jurisdição e se trata da matéria de competência do TCAL. A Prefeitura de Boca da Mata comprovou o atendimento ao princípio da publicidade, juntando aos autos a publicação do Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Jornal de Grande Circulação, ambos no dia 31 de janeiro de 2017, com o aviso de pregão presencial a ser realizado em 10 de fevereiro de 2017, respeitando o prazo de oito dias úteis entre a publicação do aviso e a apresentação das propostas, de acordo com o artigo 4º, inciso 5º da Lei nº 10.520. É certo que não se deve exigir dos denunciantes a tarefa de apresentar a prova cabal daquilo que se denuncia. É suficiente para tanto apenas que indique elementos que corroborem os fatos alegados. Contudo, no caso em tela, o denunciante não atendeu os requisitos de apresentar provas ou indício pertinente ao fato denunciado, não anexando o documento comprobatório, indicando a suposta restrição à publicidade do edital ou indicando que tentou obter o teor do edital por outro meio, além do endereço eletrônico da Prefeitura. Sendo assim, voto, antes das considerações acima do uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais a mim concedida, a. pelo não conhecimento da presente denúncia e seu consequente arquivamento nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica deste Tribunal, e b. que seja dada a publicidade da presente deliberação no diário eletrônico desta Corte de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, Senhora Conselheira, Senhores Conselheiros, o Ministério Público opina pela inadmissibilidade do recebimento e processamento da presente representação. Em discussão, processo. Em votação, Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, Senhora Presidente. Conselheiro Fernando. O relator, Senhora. Conselheiro Doutor Sérgio. Acompanhe o relator, senhora Presidente. Aprovado. Em mãos também o processo TC 4293, que exvesse esses autos, a aplicação de muitos que foi feito através de um conto ao gestor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas e Pazeal, o senhor Nira Adelso Salvador da Silva. Como esse assunto já foi bastante debatido e já hoje já tem uma jurisprudência firmada, mesmo assim os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que no parecer 4671 de 2017 da terceira PC, opinou pela prescrição da ação executória em face da multa aplicada. Tendo isso, para não ler todos, isso que a gente já, todas as sessões a gente tem esses casos, eu estou passando direto para o voto da conclusão, já da prescrição, pela anulação do acordo 239 de 2010, onde foi aplicada a multa, o cancelamento da aplicação da multa, as infrações relatadas acima. Reconhecendo a prescrição intercorrente, por analogia da Lei nº 9.873, de 1999, e precedentes do Supremo Tribunal Federal. B. Dar ciência ao gestor da época, o senhor Nira Adelso Salvador da Silva, da presente deliberação. E C. Encaminhar aos funcontos para os devidos fins e arquivamento dos autos em pasta própria. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, esse assunto já é, lá no Ministério Público, é unânime. Não tem nenhum de nós que discorde desse posicionamento. Portanto, eu opino pela aplicação da prescrição. Em discussão, processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, o relator. Conselheiro Fernando. O relator, sra. Conselheiro Sérgio. O relator também, sra. Aprovado. Gostaria a relatar processo de aplicação de multa. Processo 1831 também, mais ou menos em lista, por se tratar do mesmo objeto em todos eles. Processo TC 1831, em 2016, do ex-gestor da Secretaria Estadual da Fazenda, senhor Maurício Sessioli Toledo. E, nesse caso, ele tem aqui, foi uma discussão que teve com relação ao FECOEP. Depois de idas e vindas, terminou o gestor sendo, vamos dizer assim, que na verdade era o secretário da fazenda. Então, eu vou separar lá, logo, os dedos aqui. Bem, no final, fecha. Até aqui, né? Tem mais um aqui também. E, se trata, na verdade, de um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze processos. Esses dois processos, se trata exatamente de balanceiros que não foram encaminhados a este tribunal. Essas multas, desde a conselheira Rosa, a gente pensou no primeiro momento, que era quem coordenava uma parte do fundo da Secretaria de Planejamento, depois voltou, mas quem era o gestor efetivamente do fundo era o secretário. Então, todos esses processos é sobre o não encaminhamento dos balancetes referente ao Fundo Estadual de Combate à Reeducação da Pobreza. Então, para cada processo desse, para se tratar de meses separados, aí, depois, querendo, entendendo o gestor, entrar no sentido de conciliar, porque é um tipo de coisa que me incomoda, mas eu venho praticando isso com relação a esses processos novos. Por exemplo, que eu acho que sempre eu venho discutindo, que é a multa educativa. Mas, que a gente tinha uma forma de condução, que quando eu estava no mês, pelo menos eu usava o seguinte, dentro do mês a gente juntava tudo e aplicava uma multa. Mas isso foi, então, neste momento, por ser meses separados, eu tive que separar, e os parceiros do Ministério Público foram todos separados, estão separados os processos. Então, são 12 processos, o mesmo gestor e o mesmo objeto. São os processos TC 1831, processo TC 1836, 1838, 1835, 1834, 1832, 1761, 1758, 1760, 1759, 1762, 1763. Para todos eles, tenho os pareceres do Ministério Público, entendendo da aplicação da multa, pelo não acolhimento da defesa já apresentada e pela aplicação, efetivamente, do valor mínimo de ser o que fala. Para cada processo desse, B, dar ciência ao gestor das presentes deliberações, C, encaminhar para o Fundo Contas para ciência e cumprimento das deliberações, D, alertar ao gestor que, no pagamento da multa era aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para julizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo Conselheiro Otávio Lessa. Em discussão, os processos. Sra. Presidente. Com a palavra, o Conselheiro Fernando. Eu, dentro de mão, já me manifesto, Sra. Presidente, pedindo o afastamento dessa votação, dessa matéria, por se tratar de um parentesco. O ex-secretário Maurício Toledo vem a ser filho de um irmão do meu pai. Portanto, eu não sei se, tecnicamente, a linha de, digamos, de parentesco levanta a suspensão. Mas, de qualquer forma, eu me averbo, porque pela relação pessoal que tem até com esta pessoa. Mas eu gostaria de só citar uma tese para que vossas excelências possam refletir sobre ela. Com relação, aí, não é nem o garoto de parentesco, é a questão da matéria em si. O FECOEP, ele arrecada, mas ele, o fundo, ele distribui com diversos órgãos e secretarias para que usem o recurso. Vai parte para a Secretaria da Agricultura, vai parte para a Secretaria de Assistência Social, vai parte para a Secretaria de Saúde, que trata daquelas cestas nutricionais. Portanto, eu fico pensando, Sra. Presidente, de quem deveria ser a prestação de contas desses recursos. Apenas como, digamos, como provocação. Já me dizendo que não vou manifestar o meu voto pelo grau de parentesco. Mas, obrigado, Sra. Presidente, era isso que eu gostaria de esclarecer e levantar logo, que eu não votarei nesse processo. E, passando a discussão, em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, Sra. Presidente. Conselheiro, substituto, doutor Sérgio. Com o relator, Sérgio. Aprovado. O restante é de multa, mas eu queria fazer isso separado por causa da questão específica desse caso. Tem o processo 17665. 1765, está de 18619, 18621, 18930, estão juntos. Do município de Maceió, Sra. José Cícero Soares de Almeida. Também por não atendimento e o encaminhamento, foi feito o encaminhamento, não havendo nenhuma resposta pelo mesmo. Então, está sendo aplicada a multa, nos três casos, cada uma também sem o PFAO, ao Sr. José Cícero de Almeida. Então, está pela aplicação de sem o PFAO, para cada infração assim exposta, para fazer um total de 300 o PFAO. E outro, da ciência ao gestor, encaminhar por contas e alertar de que o não pagamento será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado. O processo 14502 é do prefeito de Cajueira, Antônio Palmeirinho Neto, por não encaminhamento dos balancetes de julho de 2010. Os balancetes da Secretaria de Assistência Social de 2010 também e da Secretaria de Assistência Social de 2011. São três processos, 14512 e anexado a 15471 de 2011 e TC515472. Ele também foi recebido e não houve nenhuma manifestação do gestor. Então, para cada caso desse, também está sendo aplicada a multa de 100 o PFAO, totalizando 300 o PFAO por gestor do Sr. Antônio Palmeirinho Neto. Esse contrato TC 3190-2010, também é do Instituto de Meteorologia e Qualidade de Alagoas, INMEC. O Sr. Virgílio Cavalcante Palmeiras, também com várias outras irregularidades e com outros processos anexos. 7.230 de 2010, 11.891 de 2011, 12.493 de 2011, 15.409 de 2011. Esse também está totalizando a multa de 100 o PFAO para cada um, totalizando 500 o PFAO ao Sr. Virgílio Cavalcante Palmeiras. Processo TC 15381-2010. município de Anadia, o gestor do Sr. José Adalto de Almeida Rocha, não encaminhamento de balancetes. Os autos, ele recebeu o AR em 2 de abril de 2014, não apresentando nenhuma defesa. Processo TC 7338-2011. O Sr. do Instituto Zumbi dos Palmares. E o anexo processo 17-575. O mesmo deixou de caminhar também, contrato e o primeiro aditivo do contrato celebrado com a empresa ideal indústrias de comércio. Foi encaminhado através do AR, recebido em julho, e o gestor apenas juntou cópias dos contratos indicados no ofício de conta. O Ministério Público, através do parecer 5438, opinou pela insubsistência da defesa. Processo 13-654-2011. Trata-se da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, na gestão do Sr. Ivan de França Vilela, que também anexa o processo 17-960-2011. Não encaminhou o primeiro termo aditivo do contrato com a empresa Vieira e Melo, limitada, e o primeiro aditivo do mesmo processo. Os autos foram encaminhados através de AR, não havendo nem apresentando justificativa ou defesa. Então, aplicando, sai 200 upfais de multa, sempre com a cada processo. E o processo 6949, de 2011, é do gestor do município de Santa Luzia do Norte, Sra. Maria de Fátima Barros Lins, no encaminhamento do balancete do FUNPREV de março de 2011, e do balancete de agosto de 2011. Então, também, estamos aplicando uma multa de SEMPFAL para cada processo não encaminhado. Então, dos processos aqui todos relatados, e dos gestores citados, estão sendo aplicadas as multas de SEMPFAL para cada um deles, da ciência, na letra B, da ciência ao gestor, dos gestores das presentes deliberações, na encaminhar o FUNCONTAS, e alertar os membros que o não pagamento das multas fora aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competência de execução de título extrajudicial. Com as palavras, ainda tem... Não tem mais um, por favor. E o processo TC 4686 é do município de Maragogi, o gestor, o senhor Luiz Henrique Peixoto Calvalcante, que também deixou de encaminhar no prazo fixado a prestação de contas geral do exercício de 2015. Os autos evoluíram o Ministério Público de Contas, que, através do parecer 92 de 2017, opinou no sentido que, pese o envio em tempestida da prestação de contas, o mesmo foi enviado dentro de 30 dias da prorrogação. Na época, a conselheira Rosa já não tinha concordado com a... Tinha pedido uma prorrogação de prazo, a vossa excelência não tinha concordado, e eu, aqui, estou aplicando a multa. Já pela discordância da primeira parte, onde a vossa excelência não tinha prorrogado o prazo, ela não tinha esse prazo. Então, aqui estou aplicando também a multa ao ex-gestor de sem o PFAO. Sr. Luiz Henrique Peixoto Cavalcante. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Otávio Eça. Em discussão, os processos. Em votação, Conselheira Maria Cleide. Acompanhe o relator, Sra. Presidente. Conselheiro Fernando. Sra. Presidente, com a exceção das multas aplicadas ao município de Cajueiro, eu quero verbar não votação por questão de foro íntimo, os demais, eu acompanho o relator. Aprovado. Conselheiro Sérgio. Acompanhe o relator, Sra. Presidente. Aprovados. Vou ser determinando a minha pauta, mas eu queria só distribuir aqui no pleno, pedir depois o Ricardo fazer a distribuição, que é a nossa, do que pode ser feito, o fechamento do quarto trimestre de 2017 da Escola de Contas. Então, vai ser distribuído aqui no pleno para cada conselheiro e os que não tiverem, de ver se tem alguém aí. Ricardo. Viu? Manda depois a dar. Pessoal, conselheiro, não tem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cris. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, junto a este tribunal, e até a relatar processos, um total de dez processos, todos eles também tratam de aplicação de multa. Então, irei fazê-lo em lista. É o descumprimento da reação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC 14581, de 2014. É a senhora Nádia Apolinário da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, de 2013. O segundo processo TC, número 15630, de 2014, a senhora Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerro, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, de 2014. O processo TC, número 18206, de 2013, a multa é o senhor Emerson da Silva Porto, ex-gestor da Câmara Municipal de Coité do Noia, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP, de 2013. O processo TC 6336, de 2015, é a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP, de 2014. O quinto processo TC, número 7969, de 2015, a multa é o senhor Miguel Joaquim dos Santos, gestor da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, de 2014. O processo TC 6333, de 2015, multa a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, gestora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP, de 2014. O processo TC 8878, de 2015, multa ao senhor Sérgio Reis Santos, gestor da Prefeitura Municipal de Porto Real, do colégio, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. O processo TC 8874, de 2015, o senhor Fernando Soares Pereira, gestor da Prefeitura Municipal de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. O processo TC 8879, de 2015, multa ao senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, gestor da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. E, por último, o processo TC 8875, de 2015, a multa é a senhora Maria Susanice Higino, gestora da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP, de 2014. Nesse caso, os gestores e gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, eu voto pela aplicação de multa do seu patamar mínimo de sempre falso aos gestores e gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNContas, para ciência e cumprimento das mesmas e alertar aos gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como o voto, senhora Presidente e senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão, em votação, Conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhora Presidente. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhora Presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Senhora Presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Tenho que relatar, senhora Presidente, quatro representações oriundas do Ministério Público de Contas. Todas elas têm o mesmo objeto, representação contra as inadimplências, ou possíveis, dano ao horário, com relação aos pagamentos das contas de energia elétrica. São os processos TC 18343, esse do município de Santana do Mundaú, cujo responsável é o senhor Marcelo de Souza Mendonça. O processo TC 18342, do município de Santa Luzia do Norte, cujo responsável é o senhor João Pereira da Silva. O processo TC 18346, de 2017, do município da Barra de Santo Antônio, cujo responsável é o senhor José Rogério Cavalcante Farias. E o processo 18345, de 2017, do município de São Miguel dos Campos, cujo responsável é o senhor Jorge Clemente Zira. O Ministério Público de Contas fez a representação e, de favor, de todos esses municípios, aduz o órgão do município real que, conforme aduz a Eletrobras, os débitos que ensejaram a instrução desse procedimento diz respeito ao serviço de energia elétrica prestado por aquela empresa nos anos que aqui se encontram. Caso trazido o conhecimento, o caso trazido o conhecimento, indica a possível ocorrência de danos ao horário que, se confirmado, impõe ao responsável devido integrar o ressarcimento. independente da mudança de governo, ocorrido nos anos subsequentes, naturalmente. O débito na íntegra em face do município de sua regularização é condição de continuidade do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos. E aí requer o recebimento dessa representação nos termos do artigo 192 e 193, a intimação dos gestores no item B e no item C, que posteriormente sejam determinadas diligências eventualmente necessárias e o feito tramite junto aos órgãos de instrução desta Corte de Contas, indo subsequentemente à auditoria. Isso é o pleito aqui do Ministério Público. Que, por fim, retorne ao Ministério Público de Contas para aparecer final acerca do mérito da matéria. O Tribunal de Contas, a Presidenta do Tribunal manifestou-se pela admissibilidade dessas representações promovendo a distribuição pertinente. É o relatório, Sra. Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente. O processo também já é conhecido aqui por todos os membros da Corte. Eu só queria dizer algumas palavras sobre o que a gente quer com essas medidas. A gente não quer, a gente não está agindo como instrumento de cobrança da Eletrobras. A Eletrobras pode se valer de várias formas, cobrança judicial, suspender o fornecimento de energia, que está ocorrendo em Delmiro, se não me engano. E eu acho que a única ressalva que pode ser, que pode vedar o corte de fornecimento é no caso de hospitais públicos. Outro prédio público pode, sim. O que a gente quer é prevenir dano. Porque quando um gestor atrasa o pagamento, gera multas e juros, geram encargos que vão onerar os cofres públicos. Além do mais, o não pagamento dessas dívidas no prazo de vencimento gera infrigência à ordem cronológica dos pagamentos, prevista no artigo 5º da Lei de Licitação. Ou seja, o gestor não discricionário pagar, deixar de pagar, é vinculado. Ele é obrigado a pagar. Salvo, obviamente, um momento de crise, de grave perturbação, que aí ele vai ter que optar. Mas o ordinário, ele não é... é um ato vinculado, esse pagamento. Depois, não pago no tempo devido, há uma possibilidade de inscrição no resto a pagar, sem saldo financeiro. Ou seja, um gestor que pode deixar de pagar, vai ter que inscrever, porque está empenhado, ou subempenhado, esse valor, vai deixar de inscrever, vai inscrever esse valor no resto a pagar, e tem que deixar saldo, sob pena de violar a LRF. Também configura um ato que demonstra falta de planejamento. Eu acho que nenhum daqui de nós, deixando pagar a conta de luz, porque se deixar, depois de cinco dias já chega a cartinha do... SPC Serasa, né? E, por último, essa falta de planejamento pode ter uma possibilidade, eu estou falando possibilidade, não estou dizendo que isso ocorra, de inviabilizar a próxima gestão. Ou seja, o prefeito, o gestor, ele perdeu a eleição, o grupo político, ele não paga as contas de energia, que vai gerar uma dívida futura para o gestor que vai ser investido no cargo. Por essas razões, senhores, o Ministério Público opina pelo recebimento. Vamos estudar essa matéria, vamos ver a resposta do gestor, para o final, só pesando todos esses interesses, e sem agir como instrumento de cobrança da Eletrobras, possamos aplicar o direito ao caso concreto. Com a palavra, o conselheiro. Senhora Presidente, peço venha, Vossas Excelências, para não fazer referência ao previsto no regimento com relação à admissibilidade, mas já estamos... E, naturalmente, eu gostaria só de fazer a observação de que nós já evoluímos com relação a essa admissibilidade, dessas denúncias, por essas razões que o Ministério Público faz referência nesse momento. inclusive com outras evoluções com relação a não enviar mais para os auditores esta denúncia. E nós estamos, nesse caso, admitindo as denúncias para, neste primeiro momento, notificar o gestor para que ele apresente as suas considerações, as suas defesas, com relação à falta de pagamento. Portanto, não... não... neste... neste momento, não estou... nem notificando a empresa fornecedora de energia, apenas o gestor para que ele apresente as suas defesas e, em seguida, nós podermos instruir o processo e, melhor, fazer o julgamento. Portanto, admitindo a denúncia, voto no sentido de notificar o gestor para que, no prazo de 15 dias, ele apresente a sua defesa, caso queira usar o seu direito de fazê-lo. Assim como voto. Em discussão, o processo, os processos. Em votação, conselheiro substituto do doutor Sérgio. Acompanhe o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Conselheiro Maria Cleide. Acompanhe o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, só tenho esses quatro processos para relatar, sem mais falta. Pela ordem, conselheiro substituto do doutor Sérgio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério do Povo de Contas, tenho a relatar sete processos, todos tratam de sanções em razão do descumprimento do previsto na Instrução Normativa 002-2010, que trata da remessa de dados ao SICAP. Antes, senhora presidente, eu peço licença para solicitar a retirada de pauta do processo TC número 3719-2017, em razão de alguns ajustes que nós estamos procedendo no voto. Então, continuando a relatoria, o primeiro dos processos de sanção é o processo 13.831-2014 da Secretaria Municipal de Educação de Palmeiras dos Índios, tendo como responsável Maria Aparecida Costa da Costa, em razão do envio fora do prazo da primeira remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. O segundo processo é o de número 13.778-2014, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, tendo como responsável Quênia Valença de Andrade, também em razão do envio fora de prazo da primeira remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. O processo seguinte é o de número 13.289-2014, da Prefeitura Municipal de Pindoba. O responsável Maxwell Tenório Cavalcante, referente ao não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do exercício de 2013. O quarto processo é o de número 15.190-2014, da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do município de Champreta, responsável José Correia Sobrinho, também pelo envio fora do prazo da terceira remessa do SICAP referente ao exercício de 2014. O quinto processo é o 15.185-2014, do Instituto de Previdência Social do município de Pindoba. O responsável é Jailson da Silva Batista refere-se à quarta remessa do SICAP exercício de 2014. O sexto processo é o processo de número 15.519-2014, do Fundo Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas, tendo como responsável Marta Lúcia Almeida Neto. Também refere-se ao não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP no ano 2013. O último processo é o de número 15.275-2014, de origem do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cajueiro, sendo como responsável o senhor José Ferreira dos Santos, que deixou de enviar no prazo regulamentar a quarta remessa do SICAP no ano 2014. Pois bem, como falei inicialmente, versos altos sobre encaminhamento de memorandos do Fulcontas a este gabinete, os quais noticiam o não envio no prazo regulamentar esta corte de contas de remessas do SICAP correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 002-2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofícios conforme observado nos avisos de recebimento juntados aos autos para que em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. O que se verificou foi que os responsáveis não atenderam a notificação, portanto, não apresentaram defesa e assim foi solicitado ao protocolo que certificasse dessa omissão por parte dos responsáveis e aí o protocolo certificou, portanto, verificou-se ainda que os processos estão instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa cor de contas, sendo assim o voto no sentido de que o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais ilegais e regimentais decida por aplicar a multa de 100 e o PFAO aos responsáveis citados e aqui eu trago a legislação que ampara também certificar os perdão, cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito julgado o pagamento da multa que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas a crédito do FUN Contas em consonância com o disposto no artigo segundo inciso quarto da lei seis mil trezentos cinquenta de 2003 e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução conforme previsto no artigo trinta e um inciso segundo da lei cinco mil seiscentos e quatro de noventa e quatro que é a nossa lei orgânica e nos artigos cento e cinquenta e sete a duzentos e cinco do regimento interno por último cientificar a direção do FUN Contas para o cumprimento dessa deliberação de forma que não haja dúvida quanto a ciência do responsável em conformidade com o disposto no artigo duzentos parágrafo primeiro e duzentos e um caput do regimento interno é esse o voto senhora presidente com a palavra o ministério público senhora presidente o ministério público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel em discussão os processos em votação conselheiro otávio com o relator conselheira maria cleide com o relator senhora presidente com o relator conselheiro Fernando senhora presidente com exceção da multa implantada ao sistema de água esgurta do município de Cajueiro os demais eu acompanho o relator nesse eu não votarei aprovados senhora presidente sem mais processo para relatar nessa sessão encerrada a pauta desta sessão passamos ao horário das explicações pessoais facultando a palavra a senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao representante do ministério público para querendo fazer uso da mesma não havendo quem queira fazer uso eu gostaria apenas de registrar que hoje é o aniversário do nosso colega conselheiro Anselmo Brito e eu gostaria de externar meus cumprimentos desejando ao conselheiro muitos anos de vida com muita saúde que Deus o abençoe e acumule sua vida de muita saúde junto aos seus e que Deus realize os desejos do coração do conselheiro e abençoe sua vida junto a sua família são os meus cumprimentos ao conselheiro eu só gostaria de me associar às palavras de vossa excelência e também parabenizando o conselheiro Anselmo que seja enviado essa comunicação ao conselheiro dos votos também dessa conselheira ao conselheiro Anselmo Brito Senhora Presidente gostaria também de externar os parabéns ao conselheiro Anselmo Brito pela passagem do seu aniversário me associo a palavra de todos que já foram colocadas que ele possa ter muita luz muita paz gostaria também senhora Presidente de me associar a todos os meus colegas para parabenizar o conselheiro Anselmo Brito desejando a ele muitas felicidades que ele tem uma vida plena junto a sua família não havendo mais encerrando a sessão em nome de Deus os convoco para a próxima no horário regimental está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão